Duas servidoras da saúde foram afastadas e saíram do trabalho lá em Cascavel. Tiraram elas do trabalho. Por que, hein, Fidel, essas duas foram afastadas? Porque, segundo o prefeito Leonardo Paranhos, disse ontem em uma live, elas estariam articulando para que pelo menos uma delas tivesse tomado a vacina contra a Covid-19. Esse caso aconteceu na central de vacinação do município, mas, segundo o prefeito, elas não pertencem à Secretaria do município, Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito disse que se ficar comprovado que pelo menos uma delas tenha realmente tomado essa vacina, ela pode responder por crime contra a saúde pública. Já foi aberto um inquérito para apurar o caso e o caso também foi enviado até o Ministério Público. Riva.